Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, na primeira live do ano de 2024. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, dia 15 de janeiro de 2024. Sejam bem-vindos aqui ao Corrida Perfeita, onde a gente vai mais uma vez tentar contribuir com a sua corrida. E para que a sua corrida seja uma ferramenta de transformação para a sua vida. Vamos junto? Então vamos nessa! Feliz ano novo! Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre calendário. E aí, você já fez o seu calendário esportivo do ano? Você já se programou, ajustou todos os seus... como posso dizer? A sua mira, né? O seu alvo já está posto para você colocar a sua força, as suas energias nos seus treinos, a sua dedicação e disciplina, que é isso que é o segredo do sucesso, não é mesmo? Então, para auxiliar vocês nesse novo momento, nesse novo ano, o Corrida Perfeita também está trazendo agora o calendário do Corrida Perfeita. Exatamente! Esse não é um calendário que vai ter só as provas que estaremos presentes com a nossa estrutura, que estaremos lá com os nossos alunos. Isso terá também. Tem também as provas que você encontra desconto direto. É, vai ter o cupom em algumas provas que você possa encontrar isso lá. E é muito interessante que nisso, esse calendário, onde fica fácil de você encontrar as provas todas no Brasil inteiro, ela também é colaborativa. Basta você mandar um oi para a gente, que a gente ajusta essa prova e coloca lá esse calendário. Beleza? E aproveitando para já falar aqui esse recado, porque eu vou ter que ficar falando isso acho que o tempo inteiro, para ficar repetido, escreva calendário aqui nos nossos comentários, aqui mesmo na live, que você vai receber o nosso calendário no seu direct. Beleza? É só escrever aí calendário, que o calendário Corrida Perfeita já vai lá com o link para você clicar e acessar diretamente. Mas por que é tão importante um calendário, Andrei? Exatamente por isso. Porque você já vai escolher a prova que você quer fazer, você vai se organizar de maneira efetiva e eficiente para realizar a sua vontade, o seu desejo na prova. E muitas vezes a organização do calendário é primordial, ou seja, ela vem primeiro, você coloca as suas datas. Eu quero correr uma maratona, correr a de Chicago em outubro. Será que é interessante eu correr uma meia maratona um mês antes, 45 dias antes? Pô, é legal, é algo que eu aconselho. Inclusive foi uma dica que eu falei com uma aluna hoje mais cedo. Ela vai fazer a maratona de Chicago e gostaria de fazer uma outra prova. E qual seria o momento interessante? Eu indiquei a ela que entre ali 30, 45 dias antes da maratona que ela vai realizar, fazer uma meia maratona é algo que eu acho interessante. Para exatamente perceber como é que está a velocidade, a resistência, que ajuste a gente tem que fazer. E para ela já ir se testando em uma prova. Isso já dentro de um período quase que, digamos, específico para a sua prova-alvo. Beleza? Então assim você consegue visualizar quais são as provas que eu tenho perto da minha prova-alvo. Então você já localiza lá de forma fácil, vê o que é mais simples para você em termos de deslocamento, de execução, não é mesmo? Porque não adianta você ter uma vontade de fazer uma maratona em outubro se você não sabe quais maratonas tem em outubro. Ou até lá, quais provas você pode realizar para ir se preparando. Porque, bem, para mim, não tem treino melhor do que uma prova. Então você colocar as provas ao longo do ano para ir ver o seu crescimento, você ver o seu desenvolvimento, é importante. E eu acho muito interessante você realizar isso. Porque a experiência, o timing, o pace de corrida é na prova que a gente encontra isso certinho. Porque são vários fatores psicológicos que afetam durante a prova. Então se você quiser ter acesso a um calendário fácil, simples e que tem muitos descontos para vocês, diga aí, calendário, aqui nos comentários que você vai encontrar. O nosso link vai chegar já diretamente no seu... No seu... No seu... Direct! No seu direct. Beleza? Enquanto isso, qualquer dúvida que tenhamos aqui, tem um Jonathan aqui. Jonathan, pera aí que dá nem para segurar o seu comentário. Porque às vezes eu perco muito das perguntas que podem surgir aqui. Coloca no balãozinho aqui na interrogação para que eu possa abrir e assim poder colaborar de uma forma mais efetiva e eficiente. Assim como o nosso calendário no seu planejamento de prova. Beleza? Então não se esqueça, escreva aí calendário no comentário que você vai receber diretamente o calendário de Corrida Perfeita no seu direct. Beleza? O Jonathan botou aqui, Jonathan 89, quantas vezes por semana devo treinar? Bom, Jonathan, isso aí realmente depende, cara. E depende do quê? Do seu calendário! Seu calendário de provas, cara. Depende dos seus objetivos com a corrida. Então isso fica muito aberto em quantas vezes por semana você deve treinar. Qual é o seu momento atual? Você tem uma prova-alva? Essa prova-alva daqui a um mês, daqui a uma semana. Qual é o tamanho dessa prova? São 42 quilômetros? São 100 quilômetros? São 5 quilômetros abaixo de 20 minutos? Seja lá qual for o seu objetivo e onde você está nesse momento, é isso que vai mensurar. Quantas vezes na semana você deve treinar. E tem uma coisa, que existe um mundo perfeito, que é só pegando isso. Onde você está e onde você quer chegar. Beleza? Mas tem o mundo real, que muita coisa acontece no meio do caminho e às vezes a gente não tem a disponibilidade de tempo para conseguir treinar o que foi planejado. Então esses ajustes, muitas vezes no meio da periodização do seu treinamento, são fundamentais. E isso tem que ser entendido. E se você puder ter o acompanhamento de um personal, de um treinador de corrida, um especialista em corrida, um profissional de educação física, seria muito interessante para que ele possa fazer esses ajustes ao longo do seu treinamento. Porque vai que você fica doente? Acontece. Vai que você se lesiona? Acontece. Principalmente se você não treina com a gente no Corrida Perfeita. Beleza? Isso pode acontecer. E sempre que acontecer qualquer tipo de deslize no meio do caminho, é interessante a gente ajustar esse treinamento para que você possa chegar no seu objetivo o mais inteiro para você dar o seu melhor nesse dia, que é o dia para realizar tudo o que você treinou. Beleza? Então esse quantas vezes por semana devo treinar? Depende. E se você precisa de um treinador, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? Deixa eu aproveitar aqui o gancho. E lembrando, gente, se quiser receber o calendário do Corrida Perfeita, é só escrever calendário aqui nos comentários que você vai receber o link para o nosso calendário. Beleza? Ana, madame, posso pagar um mês para conhecer como funcionam os treinos de vocês? Anny, a gente já teve esse modelo de treinamento de um mês, mas hoje em dia eu acredito, se eu não estou errado, que o mínimo são três meses de treinamento. Por que a gente estipula isso? Isso era algo até que eu trabalhava muito quando eu trabalhava com o personal, personal training. Por quê? Um mês acaba sendo muito pouco para você se adaptar à rotina de treinamento e você sentir os efeitos e você ver o resultado efetivo do treinamento. Você pode sentir uma melhora em um mês do seu sono, do seu condicionamento, do seu humor, mas muita coisa pode acontecer nesse um mês que você não consiga ser tão disciplinado e ter uma rotina. Então, a gente já estabelece isso como uma certa obrigação ou dever de três meses de treinamento, de compromisso sobre o treino, para que você não pare e volte, pare e volte, para que você experimente de forma real o treinamento e você sinta os seus resultados. Beleza? Mas entre em contato com a gente, ok? Solicite um treinamento. Se eu não me engano, desculpa, mas essa não é a área no qual eu trabalho, por isso a galera de vendas depois pode entrar em contato com você e tirar todas essas dúvidas, tá? Mas você tem 15 dias para conhecer o treino, receber a planilha, ver como é que funciona e caso você não goste, você pode solicitar o seu dinheiro, o cancelamento desse plano sem problema nenhum, sem que isso seja, esteja algum custo financeiro para você. Beleza? Mas experimente treinar com a gente por mais um tempinho, você vai ver, não vai se arrepender, garanto. É, vamos lá, é só pegar a última pergunta que eu posso estar boiando aqui para eu chegar lá embaixo. E lembrando galera, coloque um comentário, um calendário para que você possa receber o calendário no seu direct. Gisele Marques, como você faz quanto a treinamento e valor? Gisele, isso aí do treinamento e do valor varia muito aqui no Correia Perfeita, porque vai depender do tipo de atendimento que você busca com a gente. Isso pode ser no plano essencial, no qual a gente te entrega a sua planilha de treinamento e você tem responsabilidade sobre a execução dela, onde você não terá um treinador que vai direto lá saber se você está treinando, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas temos treinadores dedicados a você para tirar todas as suas dúvidas sobre a sua planilha de treinamento de acordo com o que você pediu. Onde você pode solicitar uma nova planilha de treinamento, pode solicitar uma mudança de objetivo, tudo isso está lá. E você tem acesso também aos treinos ao vivo e também aos nossos treinos presenciais que estão espalhados em seis cidades pelo Brasil. Beleza? São seis? São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, Salvador e tem a galera de Fortaleza lá com a Tereza também, que mais não é o treino presencial do Correia Perfeita, mas é a galera, eu falei BH, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Brasil, é isso aí. E a gente está expandindo esse ano, eu prometo correr mais, viajar pelo Brasil para que a gente consiga abrir mais locais de treino para a gente prestar esse melhor atendimento a vocês de perto. E também tem o nosso plano personal, que você pode ter uma revisão sistemática da sua planilha a cada semana, a cada 15 dias, a cada um mês, beleza? Então, dependendo da maneira como você quer ser atendida, que você busca esse acompanhamento, você vai ter um valor diferente, ok? Outra pergunta aqui da Gisele Marques, qual dica você daria para quem vai fazer a sua primeira maratona? Esteja bem acompanhado, Gisele, busque um bom profissional que possa te acompanhar nessa caminhada. Então, para que você chegue no dia da sua primeira maratona e atinja o seu objetivo, seja ele qual for, seja de fazer um sub-3 horas, seja fazer um sub-4, seja fazer simplesmente completar a maratona com alegria e graça, sem ficar lá lambendo o asfalto, não é mesmo? Tudo depende do seu objetivo, mas claro, um bom profissional vai chegar para você e dentro dos primeiros passos que você já não acompanha com ele, vai te dizer se o seu objetivo é plausível dentro do tempo que você quer ou não. Existe muita gente que acaba enganando as pessoas, não, tudo é possível, a gente vai conseguir. Mas tem algumas coisas que são meio complexas de serem atingidas. Para quem está começando a correr hoje, totalmente sedentário, daqui a 3 meses fazer uma maratona abaixo de 3 horas, eu acho bem impossível. Eu acho bem impossível conseguir fazer essa maratona. Então vai depender tudo, do seu disponibilidade de tempo, do seu histórico de corrida e desse objetivo para que você possa prescrever de maneira adequada. Então busque um bom profissional para te acompanhar nessa caminhada, para que essa primeira maratona seja agradável, para que você não pense em correr nunca mais, beleza? E tenha consciência também no propósito da sua maratona, por que você quer correr uma maratona? Tendo esse propósito, fica muito mais fácil de você aguentar os treinos que por vezes são duros, são cansativos. Mas tendo esse propósito, fica tudo muito mais fácil. Jonathan, para quem está começando agora em 5km, devo fazer em quanto tempo? Jonathan, você está começando agora, cara. Você quer fazer 5 minutos em quanto tempo? Uai, no tempo que você conseguir, cara. É legal, é legal você fazer 5km. Você não tem um dever de fazer 5km agora, começando. Você tem que sentir a vontade, você tem que gostar do que está fazendo, sentindo prazer. Agora, se você quer saber se é um bom tempo, sei lá, 30 minutos em 5km para quem começou agora, depende da sua idade. Depende de se você praticava outro esporte antes, depende do seu, até mesmo do seu peso, cara. Isso depende, porque o tempo na corrida, como a gente tem que carregar o peso do nosso corpo, vai depender. Mas eu quero te dizer que não existe uma competição oficial sobre o que é um bom tempo, a não ser que você vai realmente competir oficialmente. Aí, se você vai competir oficialmente, não importa se você começou agora ou se você está lá há 150 anos. O que importa é você chegar na frente dos outros e bater os recordes que ali estão postos. Beleza? Então, nesse sentido, aproveite a corrida como quase uma oração ao seu corpo, à sua saúde, um prêmio por você poder se movimentar, você cuidar da sua saúde. E se você quiser competir, pode competir também, está tudo livre. Se você quiser isso, compete. Mas faz direitinho, pensando na sua evolução, em como você está hoje e como você esteve ontem, aí você vai saber se você está melhor, se você está evoluindo, se você está estalinado. Beleza? Bom, não temos mais perguntas no balãozinho. Lembrando aqui, gente, que hoje é para falar sobre o calendário de corrida. E se você não tem dúvidas, onde que você encontra um calendário de corrida, um calendário nacional, um calendário estadual, um calendário local? Vai lá no Corrida Perfeita. Ou então, simplesmente coloca aqui o comentário, o calendário, que a gente vai te enviar o link direto do calendário do Corrida Perfeita, onde você pode encontrar vários descontos. Vai saber onde que vai encontrar a galera do Corrida Perfeita. Beleza? Principalmente para os alunos, que sabem onde que eles vão ter apoio nessas provas, em quais provas estaremos apoiando todos os nossos alunos do Corrida Perfeita. Beleza? Bom, não temos mais perguntas aqui por hoje para falar de calendário, planejamento, execução dos treinos. Lembrando, aí sim, Valdinei, vai receber o calendário já já aí no seu direct. Boa! Calendário. Valeu. Escreve o calendário aí se você quiser receber. E isso é interessante, cara, porque eu tinha uma dificuldade tremenda de planejar o meu ano. Eu, às vezes, tinha que saber uma prova. E qual ano tinha outra prova para fazer, para treinar para essa prova? E ficava difícil de saber onde é que tinha a prova X, Y, Z. Tinha que caçar lá no Google. E se você não coloca a pergunta direito, você nunca encontra a prova numa cidade, em outro lugar. E ficava complicado de se encontrar as provas. Os organizadores, às vezes, deixam para colocar as provas também, muito próxima, fazer divulgação da prova, muito próxima à prova. Uma maratona com uma divulgação de menos de um ano, eu acho, de um ano de prazo para a pessoa treinar, eu acho uma questão de desorganização, né? Só que aí também tem a questão dos promotores dessas provas, que tem uma insegurança. Não sabem se vão conseguir realizar a prova no dia, não conseguiram fechar os patrocínios para realizar a prova, não conseguiram fechar as inscrições. Então, a gente tem que entender também o lado de todo mundo, para saber que existem certas dificuldades. Mas, é importante você saber que no mês do ano, em dezembro, eu vou correr uma maratona. Você já começa a treinar pensando naquele mês, vai correr alguma maratona, ou 10 quilômetros, ou o meu RP vai sair em dezembro. Beleza, você começa a treinar já de hoje o treinamento, para você chegar em dezembro, aí você vai lá e busca uma prova que em dezembro encaixa na sua data, que fique mais fácil. Você já sabe que lá você... Ó, ó quem tá aí. Valeu, Brunão. Pense tá padrão queniano, mas tá cansado no final da prova. É boa, moleque. O negócio é continuar treinando. Você vai conseguir segurar nesse finalzinho. É só um pouquinho mais, beleza? É só entrar aí no Corrida Perfeita. E qualquer coisa, não esqueça, escreve aí, calendário, que eu acho que pode ser uma falta de planejamento aí entre uma cerveja e uma corrida, que tá desandando esse finalzinho de prova. Valeu, meu parceiro. Beleza, gente? Então, lembrando, se planeje, se organize, pra você conseguir executar bem o que você quer executar. Seja lá a prova que for, tem em julho, eu vou correr os meus melhores 42 quilômetros da minha vida. Você começa a se planejar e lá você encontra depois uma prova que estará lá. Beleza? Mas não fica chateado também com o cara que organizou a prova, não, se ela for cancelada. Porque muitas vezes a galera depende de patrocínio, de apoio local, de uma prefeitura, de um governo. E muitas vezes isso aí cai em cima da hora. E a galera fica na mão pra fazer as provas. Principalmente essas provas menores, sem tantos patrocínios. Mas vamos nessa. Lado a lado. Uma corrida perfeita. Se organize. Escreva aí calendário pra você receber o seu calendário, que já tá cheio de prova pelo Brasil inteiro. Beleza? Farofa do marketing. Escreve aí calendário pra você receber o seu calendário aí no seu direct, mano. Aproveitar e responder. Opa, apareceram quatro perguntinhas aqui agora no balão. Matheus Guimarães. De 10 quilômetros para 21 em dois meses de treino. É tempo hábil? Matheus, é, cara. É possível você sair de 10 quilômetros para 21 em dois meses de treinamento. Mas eu preciso entender em quanto tempo você tá fazendo esses seus 10 quilômetros. Se esses 10 quilômetros estiverem saindo pra uma hora e meia, talvez seja interessante você conseguir ser mais veloz. Baixar pra uma hora esses 10 quilômetros pra que você seja mais rápido, pra depois passar pros 21 quilômetros. Mas caso você queira fazer esses 21 quilômetros também por umas 3 horas e meia, não tem problema. O que você pode fazer a mais nesse período, eu diria que é trabalhar muito mais os seus músculos membros inferiores para aguentar essa caminhada, né? Muito mais do que uma corrida pra você percorrer esses 21 quilômetros. Do que até mesmo os treinos de tiro e tudo mais, melhorar o seu VO2 nesse curto período de dois meses. Então depende muito, não tem uma fórmula sobre isso, se eu não sei quem você é nesse momento, sobre o seu histórico, como é que você tava treinando, o que você tá executando. Mas dois meses é um treino, é um tempo muito fácil de se executar, de sair de 10 para 21 quilômetros. Se você estiver fazendo 10 quilômetros pra 30, ó, com certeza você deve estar fazendo 21 até no treino. Valeu, Matheus, pela pergunta, cara. Aline Messias08, quero correr minha primeira meia-maratona em junho, Floripa, você considera uma boa prova? Aline, eu acho uma prova interessante, Floripa tende a ser uma prova com pouco aclive, declive, subidas e descidas, então isso facilita pra que essa prova seja desempenhada num tempo menor, porque requer um menor esforço. A temperatura de Floripa tende a ser uma temperatura de ar fresco, tem uma umidade, então o clima parece ser interessante, eu considero boa, sim, uma boa prova. Agora, em termos de considerações, em termos de organização de prova, eu prefiro não comentar sobre isso. Eu prefiro deixar para que quem tem as suas impressões mais abertas falasse sobre isso. Mas que Floripa é um local muito interessante pra você fazer uma maratona, sim, é sim. Luteran Lu, cacete, me desculpa aí, Luteran Lu, me desculpa aí, eu não consegui falar o seu nome, o seu, sei lá, o seu arroba, né? Tô começando agora, mas quero fortalecer minha musculatura, vocês têm algum plano para isso? Sim, nós temos, nós temos treinos para serem executados em casa, tá? Treinos que vão trabalhar apenas o peso do seu corpo e com o decorrer do tempo você pode acrescentar esses exercícios que são apenas com o peso do corpo, halteres, kettlebells, pesos que você possa ajustar a isso, que não precisa necessariamente você ir para a academia. E temos também, todas as semanas, treinos ao vivo com o nosso excelentíssimo treinador Gustavo Guedes para passar exercícios para fortalecer o seu corpo de forma específica para a corrida. Pensando nos movimentos que você tem que fazer na corrida, então temos sim, Lu. E o interessante dos nossos treinos ao vivo, porque não basta a gente simplesmente passar o exercício para o aluno, a gente já faz isso no aplicativo, inclusive você consegue encontrar lá alguns exercícios gratuitos lá no nosso aplicativo, que você já pode experimentando. Baixe o app Corrida Perfeita aí que você vai ver isso. E nesse sentido, a gente tentou aprimorar com nossas aulas ao vivo, onde a gente coloca os nossos alunos, a gente pede aos nossos alunos para executar os exercícios, para que o professor possa olhar a execução desse exercício e fazer as ponderações sobre a execução de cada um, para fazer um melhor ajuste da postura, porque não adianta só a gente falar, vai lá, faz um agachamento. Muitas vezes, e não poucas, as pessoas não conseguem nem agachar, manter a postura para fazer um bom agachamento. Então isso também vai influenciar na maneira como você está gerando essa carga nesses músculos. E existe uma maneira mais interessante de fazer isso. E isso a gente tenta sempre explicar, tanto nos vídeos que a gente coloca lá no Corrida Perfeita, onde não tem esse acompanhamento direto, quanto nas nossas aulas ao vivo, com essa interação com o nosso treinador. Beleza? Isso é importante. Vai lá, Lu! Baixe o aplicativo e vamos nessa! Ani e madame, o plano essencial me ajuda a correr uma meia maratona? Com certeza, Ani! Te ajuda a correr até uma ultramaratona se você quiser. A gente vai planejar esse treinamento para você de acordo com quem você é agora, porque você vai responder uma anamnese criteriosa. A gente vai pedir para que você realize testes de zonas de esforço para que essa planilha de treino fique mais ajustada às suas possibilidades. E também com a data que você quer correr essa meia maratona. Então o plano essencial vai te ajudar? Sim, já ajudamos mais de... Eu já perdi as contas de quantas mil pessoas já fizeram meia maratona com a gente. Beleza? Utilizando o nosso plano essencial. Vamos lá! Vamos junto! Aline Messias, quero correr minha primeira meia maratona em junho. Florei para você, ó! Já respondi essa aí, foi mal, Aline. Mas valeu pela pergunta. Frederico Santiago, coloquei no meu calendário uma corrida da Patagônia no Chile. Quem vai correr em setembro? Quais dicas para se preparar até lá? Frederico, essa corrida da Patagônia no Chile, ela tem a trail run, ela vai ter ganho de elevação? Porque quando a gente fala em Patagônia, a gente já pensa logo em subir as montanhas da Patagônia, não é mesmo? Mas pode ser que tenha pouca inclinação. Peguem um terreno plano e executem essa corrida aí. Esse é o principal ponto. E dependendo do clima da região, você tem que fazer um treino mais de fortalecimento. Você tem que fazer uns treinos mais longos. Dependendo de como você está agora, talvez você precise ganhar mais velocidade. Então tem muita coisa que você pode fazer para chegar bem nessa prova em setembro. Mas eu preciso conhecer melhor quem você é nesse momento, nível de força, sua técnica de corrida, como você está correndo agora na questão de quanto tempo você tem disponível de corrida por semana, quanto tempo você tem para fazer exercício físico, tudo isso pode influenciar para esse objetivo lá em setembro na Patagônia. Beleza? A gente tem que conhecer isso tudo para te dar dicas mais eficientes. Mas a principal é curta o processo, divirta-se até lá, porque lá no dia da prova vai ser só alegria, né? Valeu pela pergunta. Bom, galera, lembrando aqui que a gente está falando hoje de calendário, periodização, ajustes. E se você quer receber um calendário, o nosso link do nosso calendário, direto no seu direct, escreve aqui embaixo para a gente calendário, que vai ser um robozinho, vai mandar um robozinho farofa, vai mandar para você no seu direct o calendário. Beleza? Vamos ver aqui o Felipe Sintonio. Andrei, uma vez passou do meu lado correndo e parecia estar de moto. Abraço, mano. Valeu, Felipe. Devia estar com vontade no banheiro. Beleza, galera? Bote aí o calendário que você vai receber no seu direct, o calendário do Corrida Perfeita. E fica fácil de você escolher, visualizar quais as provas que já temos. São várias provas no estado, local. E se você quiser sugerir uma prova que não esteja lá no calendário, é só entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai ajustar isso tudo. Beleza? Bom, são 19h59, até que eu consegui enrolar bastante nesse tema do calendário até agora, hein? Deu 30 minutos aqui de information. Bom, a animadã me mandou uma última pergunta aqui. Quero começar os treinos para a meia-maratona em novembro, dia 24. Me desafiei ano passado nos 15 quilômetros e esse ano a meia-maratona. Simbora, madame! Vem treinar com a gente, vai dar tudo certo. Tele abraço e muito obrigado pela sua participação. Bom, galera, fiquem bem. Uma boa semana, um bom início de ano. E lembre-se, não basta só botar o objetivo lá longe. É o dia a dia que você vai construir o que você vai fazer lá. Então vamos nessa disciplina, boa orientação. E como sempre, vamos lado a lado rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau! Escreve calendário! Tchau! 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 Tchau!